Em alguns casos, você pode precisar configurar manualmente o endereço de IP de sua Smart TV. Para isso, abra o menu, navegue até Redes e acesse Status da Rede. Ao acessar o status da rede, sua Smart TV irá verificar o status atual. Assim que encontrar ou não conexão, navegue e selecione Configuração de IP. Em Configuração de IP, altere de obter automaticamente para digitar manualmente. Agora, você pode digitar o endereço de IP para sua Smart TV. Configure-se o endereço de acordo com sua rede. Lembre-se também de configurar o servidor DNS. Após digitar suas informações de IP, selecione OK para confirmar. Logo após, a TV irá tentar se conectar novamente à sua rede. Se ela não conseguir, verifique se as informações de IP estão corretas. Assim que conseguir conexão, o IP de sua Smart TV não será mais alterado em novas conexões. Para mais informações, continue assistindo nossos vídeos sobre a série J. Até mais!